A vitória tua é... Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou feliz de estar aqui, irmão. Aqui é a primeira vez. Eu mando um monte por aqui, pegando o Santo Evangelho do Cristo. Eu me pasto há muito tempo, dizendo a você. Eu sou muito conhecido, mano. Eu mando uma maraguada 2, mando um paulista, eu mando um jacuatão, eu mando um jacuatão, pessoal, eu vi você. Eu não conheço. Muito bem do Deus. Fazia anos que eu não via ele, mas quando eu via esse Deus, Deus! Eu sou prata, prata, prata. Deus! Ainda! Ainda! Deus! Eu usei o conhecimento dele aqui, o que eu queria dizer para a igreja, porque eu marquei um encontro com um tipo diferente. Eu creio! Glória a Deus! Eu creio! Eu creio! Mas eu vou entrar com alguém aqui, eu vou marcar um encontro com alguém, vou mostrar que eu sou lá na que você mora. Aleluia! Alguém que eu sou uma coisa, você não vai ser outra. É! Alguém que eu juma você pela aparência, mas tem coisa que você convida, se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Tem dia melhor que alguém quebra a cara naquele lugar, e saber que Deus te usa, e saber que Deus é o que faz, e saber que Deus, a outra palavra lá é Jesus. Aleluia! Quem pensa que eu falo a piada do vizinho, da esposa, é do amigo, aqui no evangelho significa a outra palavra de Deus. É Deus que traça o teu caminho, é Deus que fala, é Deus que produz, é Deus que revela, que a única palavra ainda tá com geral. Aleluia! fala uma coisa, fala outra, mas pertence a outra palavra, é do seu evangelho. Sinta que eu entendo, creio para a igreja no nome de Deus, abra a sua bíblia, atos dos apóstolos, atos dos apóstolos, capítulo 9, acima 15 e 16. olha assim os homens. um pouco do meu coração, na minha mente, para pegar essa palavra, falando sobre, escolha, o que é escolhido? Olha, escolha, 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 quando Deus, resolve escolher a pessoa, atos dos apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, olha assim os homens, eu sei que a hora não vai dar, mas vou até a partir do dia, as quatro características que vão escolher, amor, só, as quatro características que vão escolher, tem pessoas que vão escolher, mas que vão escolher, alguém não suporta vocês, porque é ele, porque não é ele, fica tocando, não deve tocar, fica falando o que não deve falar, mas Deus escolheu você assim mesmo, é verdade, eu preciso atenção que Deus só escolhe quem não serve, quem não dá e quem não sabe falar, quem sabe falar é ele, quem manda é ele, quem capacita é ele, doa por ele, dá o que ele quer, toma o que ele quer, e a glória e a honra vai para ele, atos 9 e 15 e 16, porque achou que ele amém, que você quer falar do Senhor, mas o Senhor disse, vai, porque ele quer para mim, o vaso escolhido, para levar o meu nome, perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel, mas o que eu sei, pois eu lhe mostrarei, quando lhe é necessário, que padeça, pelo meu nome, eu salvo o homem aqui, vai estar na minha vida, eu salvo o homem aqui, liberto o homem, expor o homem, depois ele está na casa do homem, tu vai apanhar por minha causa, o glória, o evangelho, é sobre o vento, não é como muita gente quer não, pensa em paz, não, e sempre em paz, glória a Deus, glória a Deus, alegria, alegria, tem que ser pregado, como Deus manda, fica a atenção da igreja, pra que a gente sinta, Deus, fala-lhe a Deus, fica ai, óh, foda-se, óh, óh, foda-se, 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 quando você chega em lugar, quando você começa, a se ligar pro céu, aí se pêr, pêr, Mateus, foda-se, 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 Então a pessoa sopra o vento e está ligado, vem ajudando, já ajustei. O vento que sopra mesmo é o vento que baixa calor e muito mal, é o vento que baixa calor mas é que a forma do calor é pouco. Só que na João capítulo 3, verso 8, o vento que mal que chega em seguida não, o vento sopra onde quer, mas é o vento de Deus. Glória a Deus! O vento de Deus quando chega, arruma a casa. O vento de Deus quando chega, vai embora o que Deus me disse. O vento de Jeová quando chega, quem é ruim, fica bom. O vento de Jeová quando chega, quem é intermedio a desobedecer, fica obediente. O vento de Deus quando chega, conta do lugar que está fora. E o vento de Jeová quando chega, a casa fica vivada, e Deus te faz presente, tem que poder ver a vida. O vento de Deus é bom. Aleluia, ele sobra o que quer sofrar. Faz o que lhe atras fazê-lo. Ele vai orando o possuir, em direção certa, e arruma a casa, e bota azeite na casa. O vento de Deus, vai sofrar. Então, você dá outra mensagem, só não vou começar a mensagem não, porque Deus tinha escrito até um texto de Amado de Jeová. Mas, daqui a pouco, eu vou falar sobre, é escolhido, o que é escolhido? O que é uma pessoa que o Deus escolhe? O que é uma pessoa escolhida? No mundo atual, no mundo progressista, no mundo que a gente está convivendo, se a gente for olhar pela analogia normal, se eu escolho pessoa, pelo comportamento, se eu escolho pessoa, pelo bom falar, pela boniteza, se eu escolho pessoa...